O extintor deixou de ser obrigatório para os veículos de passeio. Isso inclui todos os modelos de extintores. Essa decisão foi tomada por unanimidade pelos membros do Conselho Nacional de Trânsito ou CONTRAN durante uma reunião nesta quinta-feira, duas semanas antes de se esgotar o prazo para que se tornasse obrigatório o extintor ABC. Para quem comprou este tipo de equipamento, que seria obrigatório, não poderá recuperar o dinheiro que gastou, segundo informou o PROCON do país. A medida começa a valer a partir de hoje e o equipamento vai ser obrigatório somente para veículos utilizados comercialmente para transportes de passageiros, como, por exemplo, caminhão, caminhão-trator, micro-ônibus, ônibus e os veículos que transportam produtos inflamáveis, líquidos e gasoso.